Feira livre de João Alfredo, pessoal. Hoje eu tô aqui na cidade de João Alfredo, mais um dia, né? Mais uma segunda-feira na cidade de João Alfredo, Pernambuco. A mostrar um pouco da altura da feira livre que acontece a segunda-feira. E agradecer aí a todos vocês que vêm apoiando. Deixar um forte abraço aí ao amigo Zé Il, que fez uma cirurgia, né? Tá se recuperando, deixar melhorar pra ele. Amigo Zé Il, tá a Serra Verde. É o mercado da farinha, né, pessoal? Eu vou seguir nessa parte aqui, ó. É a parte material de trabalho. Chapéu, rocha, bolsa. Fazer um vídeo aqui hoje da feira livre legal pra vocês aí. Na feira livre você encontra de tudo. Onde tá a bermuda, meu patrão? Onde tá a bermuda, meu patrão? Onde tá a bermuda, meu patrão? Onde tá a bermuda hoje aí, ó. Na promoção. Na promoção. Hoje é o balateiro aí, cara. Bermuda só paga onde tá a bermuda, pessoal. Onde tá a bermuda? Desse tipo aí, ó. Promoção. Paga a barrape de hoje, né? Onde tá a bermuda? Onde tá a bermuda hoje aí? E as coisas... Você, ontem, tô vendo essa parte. Eu tô descendo. Muito material de trabalho, né? Muito material de trabalho, né? Vocês podem ver aí, ó. Tudo que você precisa ali. Jé-gé-gé. Baçouga. Tudo que você precisa. Ontem, ó. O pai ainda tá aí despachando. Ele tem um menino que despacha também a ferramenta de trabalho. Força, enxada. Aí. Abre de enxar. Bom dia, meu patrão. Aí. Pá. Bainha de... Onde tá a bainha de... Onde é essa, meu patrão? É no todo preço. Trinta, trinta e cinco. Trinta. A partir de quinze reais, né? A partir de quinze reais. E você... Aí, ó. Material pra trabalho. Tô armando agora. Abre de enxada. Ele tem também aí, ó. Tô armando agora. Tô armando agora, né? Tô armando agora. Tô ajeitando agora. Tô ajeitando agora. Toda semana é feita aí. Tô a segunda aqui, domingo camarada. Domingo camarada. Deixa eu seguir aí, frente aí. Mostrar aí pra vocês os preços da arma que eu vou ver esse dia. Seguindo aí pro amigo Agosto da arma. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Segue, né? Acompanha, né? Na hora. Agradeço pelo apoio. Deixa eu seguir aqui no amigo Agosto. Bom dia, bom dia. Bom dia. Arna suína, mel de abeia, ovo de odor. Não, Agosto é desenrolado. Quanto é esse mel, Agosto? Quarenta reais o mel. E o suína, Agosto? Suína é dezessete. Dezessete reais. E de suína, pessoal. Olha aí na abeia. Arna suína. Duce tá aqui, hein? Duce. Bom dia, Duce. Bom, Duce. Onde tá? Arna suína, Duce. É o que viu o meu. 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 É o que viu. Arna suína, Agosto? Eu dei a partir de trinta reais. A partir de trinta, né, Agosto? A partir de trinta. Seu bicho tá puro aqui. Já se viu? Vamos comprar uma arnazinha aí. Dá uma olhadinha. Arna suína. Aí tá certo. Ô, Agosto, esse bife. Esse bife, esse aqui, trinta reais, velho. Trinta reais. Só amaciar e... Amaciar. E essa, Andi, só, Agosto? Só trinta reais. Trinta reais, Andi, só também, Agosto? Dá qualidade. Cochão mole. Trinta reais, né, Agosto? Cochão mole, hein, até agora? Dá qualidade. Filé, ó. Trinta reais, pessoal. Ô, Agosto, e essas bistecas? Bistequinha é vinte e cinco. Vinte e cinco, né, Agosto? Vinte e cinco, a bisteca. Vinte e cinco reais. Vai qualidade do boi, olha. Deixa a qualidade aí. Vai qualidade. Vinte e cinco, arroba. Vinte e cinco, arroba, né, Agosto? Foi bem tratado. Ô, Agosto, essa pasta aqui de costega. Essa costela aqui é vinte e dois. Vinte e dois, né, Agosto? Vinte e dois. E o braço do boi, Agosto? Braço. Braço. R$15,00. R$15,00 do braço do boi, olha. Essa pasta, R$15,00. Uma amiga, Agosto, de comer. Barateira tudo, né, Agosto? Barateira. É isso aí, Agosto. Agosto tá desenrolado. E o frango, Agosto? O frango, o frango tem a partir de R$10,00. A partir de R$10,00 o frango tem aí, ó. Com a amiga, Agosto. É isso aí. Deixa eu seguir feito aí. É o barateira, a amiga, Agosto. Fogo, frango, frango. Tem um eijinho fresquinho aqui, ó. Eijo, bolo, farofa. Você vai aonde? Vai embaixo? Bom dia, bom dia. Então, eijo, quase hoje? R$28,00. R$28,00 aqui, ó. Vai chegar mais. Vai chegar mais. É pouquinho, né? Tem uns farofas. Farofinha, mel. Isso. Tudo você encontra aqui, ó. Tem um salame. Salame. Os queijinhos. No reino. Eijo, no reino, de mel também. Bom dia, tudo bom, patrão? Bom dia, gente. Deixa eu desfachar aí. Deixa eu seguir aí, pessoal. Em frente. Obrigado. Na hora. Segui em frente aqui. Amostra não se bateu. Hoje vai ser um vídeo mais rapidinho, né? Hoje vai ser mais rapidinho. E amostra não está ociso aqui. Hoje eu vou pegar a jabá e ser um. Ah, hoje a festa aqui está boa, né? Tá. Ué, pão, a fé, veia. A festa hoje está boa. E não está? E o preço da jabá? Como é que está isso, pessoal? 45, 42, fica 30 reais agora. 45 e 42, essa jabá. E fica 30, né? Caso de pôr 17, caso de pôr 25, 27. Tudo aumentando, né? Tudo subindo. Quer pão, café? Não, obrigado. Põe o café de graça. Obrigado. Põe a fé de graça. Bom dia, meu patrão. Tudo bom? Está tomando as fézinhas? 38. 38 é jabá? 40. 42, 44, 42, 45. 45, essa topada aí. 45. Bag. Bag. 45. 45, bag. Peixe, bacalhau, 35. Bag. Peixe, bacalhau. Peixe, bacalhau, 42. Bag. 42, peixe, bacalhau, 35. Barateiro aqui, ó. Deixa eu seguir aí, deixa ele tomar o cafézinho dele. Bom dia, bom dia, meu patrão. Está pegado na gruta aí? Como está o preço da jabá aí hoje? 42 e 40. 42 isso aqui, ó? É, e 40. 40. Jabá de qualidade, viu? Agora, se eu seguir, se eu seguir, se eu seguir para o seu Zé Maio, né? Bom dia, seu Zé Maio. Bom dia, meu Vigão. Tudo bom, seu Zé Maio? Tudo bom, meu. Como está o preço aí, seu Zé Maio? Como eu fiz? A minha é 42 e 45. 45, essa aqui, né? Minha é 45. Oxão Morgan. 42 isso aqui, ó. Olha a gruta aí. É bom, né? Seu Zé Maio. Tem de aboa. Só foguete. Só foguete, né? Deixa eu seguir com o menino aqui, ó. Jabá boa também, com qualidade. Aí. E aí, meu patrão, como está o preço do Jabá aí hoje? A Betinha, amigo, eu estava de 40 reais. 40 reais a Betinha. E essa peita aí? Está 42. 42. E a Oxão Morgan? 44. 44 reais. Tem de 40 mil peixão. Tem de 40 também, hein? 40 reais, hein? É. 40 reais. É aqui também. 40 reais. É o bagateu e Jean-Frieden. Deixa eu seguir isso aí. Vamos abraçar. Um abraço dos meninos de São Paulo. Rio de Janeiro, meu peito. Valeu, obrigado. Chega na... E Paulo do bolo, pessoal. Aí, ó. Bom dia, Fábio. Bom dia. E a novidade aí pra gente aí, Paulo? O que tá? Bolacha legal. Bolacha é entregado, Paulo? De regime. De regime. Isso. Bolacha é entregado de regime, né, Paulo? Onde está custando a bolsinha dessa, Paulo? De 5, Paulo. 5 reais, né, Paulo? E tem de... Também, né, Paulo? Tem de coco também, Paulo. Também aí, ó. Onde, Paulo? 4 reais. 4 reais, hein, Paulo? Paulo do bolo. Ô, Paulo, essas bolachinhas aí. Tá de 5, Paulo. 5 reais. 5 reais também. E essa rostinha, Paulo? De 6, Paulo. 6 reais, hein, Paulo? Isso, Paulo. Ô, Paulo, esses dois... A partir de onde? 2,50 esses daqui. 2,50. E esses daqui são de 3, Paulo. E esses daqui são de 3, Paulo. Tem quebra-feira. Quebra-feira também. De 4. De 4, Paulo. A partir de 2,50 você já compra. E o amigo Paulo do bolo, né? Bolo de toda olhidade. Tudo produto novinho, fresquinho do dia aí, ó. Veja a olhidade do bolo aí, ó. O Ada também. Tem um Yonchinho aqui, ó. O amigo Paulo do bolo, né? Ô, Paulo, só tá na segunda, né? Só na segunda. Só na segunda-feira, né? Ô, Paulo, esses dois... Esse doce de leite dá 6,50, Paulo. 6,50 doce de leite, Paulo? É, japonês de coco e 5. O japonês é 5. O japonês é 5. Com jaca, 5 da boa. O japonês é 5 também. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Deixa eu seguir frente a Y, pessoal. Nós fiquem aqui. Na hora. Na hora, Paulo. Aqui, ó. Tem uns comendo ovo aí. Tá montando uns ovo aí ainda. Eu vou seguir aí. O que delírio é essa Jane e São Paulo. Jane e São Paulo, né? É a sua filha, 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 né? Deixa eu seguir aí pra... Vou mostrar pra vocês aqui o... O maior momento tá feio. Eu cheguei mais cedo hoje. Um pouco, né? O menino da bacia tá arrumando as bacias aí ainda. Tava chovendo, pessoal, hoje. Não sei se vocês podem ver o asfalto molhado, né? E eu cheguei um pouco mais cedo também. Aí eu vou pegar aí, ó. Direção da filha livre. Eu tinha uma filha. Já essa parte... Já começa o... O maior momento da filha livre, né? Filha de frutas e verduras. Deixa eu seguir aí. Tá o maior momento aqui hoje. Bem movimentado, né? A amiga Silva tá ali, ajeitando aí. Bom dia, bom dia, Silva. Olha aí. Silva, hoje tem a... Olha a idade, né, Silva? Isso, cara. Como tá essa filha, Silva? 3 por 5, meu amigo. 3 por 5, né, Silva? E essa maçãzinha, Silva? Eu tenho maçã de todo preço hoje. Eu tenho essa Fuji aqui de 4 por 5. 4 por 5, a Fuji. Eu tenho essa Fuji aqui de 3 por 5. De 3 por 5. A maiorzinha, né, Silva? E tenho essa... Laranja é o real, meu amor. E tenho essas aqui de 6 por 5, tá? De 6 por 5, né, Silva? É isso aí. Olha isso, pai. Olha isso aí de Silva. Tá bonita, chuchu. Um real, chuchu. Vou dizer um negócio a você. Agora. Uma foi-se logo. Mel tá perdendo. Ô, Fábio, se comprar mais de uma... Doce, né, Silva? Enjoa. Sério mesmo. É doce, doce, né? Enjoa, Fábio. Não doce. Tá doce, doce mesmo, amiga. Deixa ele aqui, meu amigo. Pronto, Silva. Eu quero mandar um abraço, cheiro de coração, pra o pai de casa. Porque ele falou que me ama. E eu amo ele também. Eu não conheço. Mas ele vai vir. Eu vou conhecer esse. Deus quiser, né, Silva? Deus quiser, né, Silva? É verdade, Silva. Seu missão em família. Cadê seu missão de não aparecer, vai vir? É, mas ele vai vir, vai vir. Vou cobrar. Toda segunda eu vou cobrar a ele. Pra ele vir com a mulher dele aqui. Tá certo. Dona Eva Fabrício. Cheiro no coração. Sua irmã. Não vai mandar um cheiro pra sua irmã. Maria Rosiclade, né? Maria Rosiclade. Cadê ela que não aparece também? Ela vai vir pra final do ano. Final do ano, né, velho? Deus quiser. E agora, no fim do ano, vai ter muitas surpresas. Vai vir um pessoal que se vier ver. Olha, eu vou ficar muito feliz. É isso aí, Silva. E o pessoal aí, curte, compartilha, dá o like, né, Fabio? É verdade, Silva. E agradecer o canal e você mostrar essa beleza que é a feira de outubro. É verdade, Silva. E o cheiro, o coração todo mundo. Valeu, Silva. Obrigada, Silva. E com o senhor. Deixa eu pegar e ir pra... Seguir nesse trânsito aqui, ó. Pegar o coentinho aqui. Chega o verde. Bom dia, meu patrão. Bom dia. Chega o verde. Não tá o cheiro verde hoje o coentro? Tá, três reais. Três reais. Alface. 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 Alface, dois reais. Machixe, dois. Machixe, dois. Iabo, dois. Iabo, dois. Pimentão, dois. Cenoura, dois. Tomate, ciboga. Cibola é três e a tomate é dois. Acho que tudo é dois, né? É pra interpromoção. Só tem um de três. O ente e a cibola. Deixa eu seguir aqui, ó. Pra José. José tá... Bom dia, José. E aí, Zé? Como é que tá pra essa maçã aí, Zé? Um real, Zé? Só paga um real. E essa manga espada, Zé? Seis é cinco. Seis é cinco. E a rosa é dois reais, Zé? Dois reais é a manga rosa. Essa uva, Zé? Quinze reais, qualquer um é. Quinze reais. Canta preta também, Azul. É. Goiaba, seis reais o químio. O federal, que nem tu diz, ó. Seis por cinco. Seis por cinco. Ajú. E o morango, dez reais. E o morango, dez reais. Desse jeito. Desse jeito, Zé. Deixa eu mostrar pra vocês. É o morango, Zé. Djalma já tá ali, já. Beguiçando, né, Djalma? Só mastigando. É. Morango é assim, ó. Morango, ajú. Olha. O que é, Aduvia. Aduvia. Veja, Aduvia. Aju aí, ó. Qual é? Dois tipos aí, Aju. Vamos topar, vamos topar mesmo. Mangarota. Mangarota, hein? Doce não, mel. A dois reais, né? Dois reais, né? Dois reais a mão. Topada, hein, Zé? Só o José Aju aí, viu? Boa topada. Chegando. E Djalma? É, Djalma do que? Djalma do que? Djalma do federal. Bom dia, pessoal. Como é que tá que vocês estão? Tá bom, Djalma. Graças a Deus. Bom dia. Primeira. Primeira. Aqui, ó. Cachoeirinha. Vem direto de lá, viu? Há 40 anos. 40 anos, né, Cami? 40 anos, vem de lá. Aqui é 33. 33 reais. 34, 33 agora. 33, promoção. É aí, né? É. As promoções já tá valendo até não sei quando. É, né? O meu não é gordura, é 50. O meu não é gordura, é 50. O mais gordura é 45. Vem de Aroeira e de Aguas Bela. Aguas Bela, né? Tem a manteiga pra 25, a de 15 e tem a de 8 mil réis, a PP. A PP, 8 reais. Mandioca, o amarelo, 15 é o quilo. 15 é o quilo. Tem o branco, a 15 também. O guarda marido, é, mas ainda com leite, é 15. Mandioca é 15, o macaxeiro é 18. Xadrez, 18 mil réis. Pandeló Passa Raiva, 15 mil réis, a bacia. Tem Tarec e Marinhola, é 7. O bolo, é 6. É, a broa, 7 mil réis. Aqui é 5. E mandar um abraço pro povão. Que eles aí, Fernando lá de São Lourenço. Boi de São Lourenço, que é uma mulher amarruza de lá. Ela é metendo por ela, que é ela. Ela é um pacete lá. Um deus, um ceboi. É, Rosiane e Paulo de São Paulo. Mandar um abraço pra eles. É, Lia Gomes. É, Lia Gomes de São Paulo também. É, é, as mulherada de, da cidade. Ah, da minha cidade de Moeiro? De Moeiro, é. É, da Academia da Saúde, viu? Da Saúde, né? Um abraço pra ela, muito forte. E, e, forte mesmo. É, agora, Ailton, Ailton e Cristina, são de Camaragilho. E querem mandar pra Elio Costa de Belo Jardim. Belo Jardim, né, João? Lola e Maruzinha de Barreira e Nivaldo de Porto Calvo. Porto Calvo, Maragogi. Maragogi. É. Foi pra Maragogi a semana, eu fui sabendo. Então, aí eu me dou aí, foi quem me chamou. Oi. E o meu dia-a-dia é sexta, Carpina, sábado, São Lourenço, domingo, Carpina, hoje aqui. Amanhã é Vistora. E quarta? Quarta-feira, cara da namorada. Tô com duas. É, tá com duas. É isso aí, tchau. Valeu. Vamos seguir. Bom dia, meu patrão. E daí a menina, e daí a esposa. Tá viajando, meu patrão. Tudo viajando, né? Hoje veio só você mesmo. Só você, meu. É aí, ó. É a bosta de dois reais, pessoal. E você, ó. Vários tipos de alimentos a dois reais, Mônio. É, a mulher linda não paga, mas não paga. É, né? Vamos deixar um abraço aí pra Sofia, né? Pra sua esposa. Pra toda minha família. Pra toda minha família. É isso aí. Muito bom, né? Bom dia. Da hora, meu patrão. Vamos seguir aqui. Vamos mostrar um pouco da... O que eu fiz ali pra vocês. Dos preços de alimentos. Amigo da banana. Maçã. Deixa eu despachetar o pado aí. Não vou atrapalhar muito, não. Onde tiver muita pado, não vou despachetar o pado muito, não, pessoal. O tempo, não. Seu Manuel, aqui, ó. Bom dia, seu Manuel. Bom dia, meu patrão. Vamos testar lá, seu Manuel. Para cá, cês reais. Esse? O mandioca tá de dez. O mandioca tá de dez. E o homem tá de doze. Quatro reais. Esse é da terra mesmo, seu Manuel? Quatro reais. Esse e o mundo, seu Manuel? Quatro reais o filho. Quatro reais o filho, né? E esse maracujá, seu Manuel? Maracujá é cinco reais a bolsa. Cinco reais a bolsa, seu Manuel? Aí, batata, quatro reais. Batata, quatro reais. Batata, cara, nosso agente aqui, tá sete reais. Sete reais, cês não lembram? Desce aí, né? Sete reais, seu Manuel, olha. Deixa eu seguir aí, pessoal. Seguir em frente. Aí, me tá. Cheguei pra dona Marta. E, ó. É bom, pessoal. Saindo do forno agora. Dona Marta é assim, é o melhor do melhor. Deixa aí, ó. Só o melhor do melhor, dona Marta, da tapioca. Não é dona Marta? Bom dia, Marta. Bom dia, dona Marta. Bom dia a todos os meus preguês, todos os meus clientes, né? É verdade, dona Marta. Todos os meus clientes, né? E sempre diz que tá vendo as delícias da tapioca. É verdade. Quero mandar um abraço pra todos. Aqui, ó. Oferecer o pé de moleque aqui, ó. Que não pode faltar nesse banco, né? É. Tem as três também. Eu creio que você já fez a filmagem mostrando a qualidade que é feito na hora. É feito na hora, é verdade. A tapioquinha, a castanha, que é toda assim, ó. Oi, Fábio. A castanha é toda inteirinha aí, ó. Só eu faço a diferença, viu, Fábio? É. Só dona Marta. E a partir de cinco reais já vem achando, vem tudo aqui. Eu já disse e o preguês já me perguntou. Dona Marta, valeu, viu? É o dinheiro da gente que deu quantas de pequenas. É isso aí. É bom, né, Fábio? 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 É bom, né, Fábio, né, Fábio? É o melhor do melhor. Bom dia, amor, Patrão. Toda segunda está vendendo, pessoal. Na cidade de João Alfredo, Pernambuco. Tem uma tapioca de qualidade. Esse banco faz o quê, Fábio? Faz a diferença, dona Marta. E aonde? João Alfredo, dona Marta. João Alfredo. Marta, ela está a tapioca. É verdade, dona Marta. Você está a churretei de vinheta, eu vou. É verdade. Graças a Deus, né? Deixa eu deixar, dona Marta. Deixa eu seguir em frente aí, ó. Vou mostrar pra vocês mais metadeira. Aí eu estava fazendo a dona Marta, né? E vou continuar aí a amostra aqui pra vocês, viu? Fábio de João Alfredo. Está começando o movimento agora, né? Hoje chegou um pouco mais cedo. Também estava chovendo. Feijãozinho verdinho aí, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia. Onde está o feijãozinho verdinho hoje? É R$ 7,00. R$ 7,00 o molho de feijão verde, né? E o ovo, a poeira? R$ 12,00. R$ 12,00. R$ 1,00 a unidade, né? Tem o milho verde também hoje, pessoal. Tem o milho verde. Tem a banda na chão. Onde está a banda na chão? R$ 4,00. R$ 4,00 a palma da banda na chão. Veja aí, é barato. Eu vou te cascar o primeiro milho. Primeiro milho só agora, né? Primeiro milho para o feijão. Milho olhidado. Vem aí. Veja a olhidado do milho. É R$ 1,00 a espiga. R$ 1,00 a espiga, né? R$ 1,00 a espiga. Olha o idade, né? Claro, deixa eu seguir. Já está aparecendo a já na chão, né? Uma já. E olha. A taxa já é, meu patrão. R$ 10,00. R$ 10,00. É mole, né? É. As duas já está boas. A duas já está boas. Tudo mole. R$ 10,00, pessoal. Inuvidado. E essa banana, meu patrão? R$ 1,00 é 3,00. R$ 1,00 é 3,00, R$ 2,00 é 5,00. R$ 1,00 é 3,00, R$ 2,00 é 5,00. Só que na frente já é uma frente, né? O rapaz aí. Deixa eu seguir aqui. Em frente, né? Mostra. Deixa eu seguir aí, pessoal. Uma figa livre. Bem movimentada a figa livre. Opa, tudo bom? Como está? Mandar um beijo pessoal de São Paulo, para minha mãe, minha irmã, né? Estou aqui de máscara hoje, porque estou com uma virose via, né? É verdade. Beijo para todo mundo lá em São Paulo, para a mãe, para a minha irmã, para a Vanessa, para a Flávia, para a Maria, para todo mundo lá. Obrigado. Aí está o esposo dela também. E, ó. Valeu, obrigado. Deixa eu seguir aí, ó. Bom dia. Está chegando o final do ano, se tiver doce, né? Bom dia, Fábio. Bom dia. Bom dia, Brasil. Enfim, hoje o Fábio fez, hein? É isso aí. Especeu de mim, ó. Especi nada. Fábio não quer ir lá mais gravar comigo, não. É que sou orgulhoso por ali. Tá, não, tá, não. Esquece da pretinha, passa direto. Não, não, não. Como é que estão os doces hoje? Os doces, Fábio, eu tenho de mamão com coco, né? É. E tenho de caju. Aju. Minha troço de banana, e minha troço de goiaba, que já está pronto. porém, aguardando a safra da jaca. Está chegando já, né? Natal está chegando. E aqui você sabe, que é de janeiro a janeiro, né, Fábio? É verdade. E você aí, do outro lado, de São Paulo, de Rio de Janeiro, da Bahia, de Recife, já vou até um vídeo de Fábio. Não esqueça de seguir, curtir, deixar o comentário, compartilhar, que isso é importante também, viu? É verdade. E também, lá, no Criatório Fábio Santos, na TV, tem um nomezinho assim, a Pix, se você puder ajudar ele. Isso é importante também, porque ele gasta, que combustível, fazendo as gravações, mostrando aí, essa linda feira de João Pedro, de Bom Jardim, de Camarada, de Passira, e tem mais região por aí, né? É. Fábio é sempre assim, um menino autêntico, com vocês, Brasília. É isso aí, meu povo. Estou aqui, no Natal, para você não sujar a sua cozinha, para você não estar cortando com uma mão verde, que dá maior trabalho, para você não estar despejando o caju, botando noda na sua belíssima roupa. Entende? Venha, que a Laísa está aqui disponível, com o melhor doce da região, aqui, em frente ao filho, com a sua vida dele. Valeu, valeu, obrigado. Um abraço aí, um coraçãozinho para todos. Fega, né? Mostrando para o senhor Ramudinho, aqui, melhão, cia, olhidade, mamão, banana, a partir de três reais, a melhão, a partir de três, para frente, tem o doce, aqui, veja aí, um mega, está o mesmo preço ainda, cinco reais, cinco reais, e essa manga? A armada está dois reais a unidade, dois por cinco, três por cinco, dois por cinco, dois por cinco, dois por cinco, essa aqui, e essa aqui, três por cinco, não é isso? e uma, o já? Cinco reais a bolsinha, né? E a bonã, o Prida? Três por cinco. Três por cinco, a bonã, o Prida, olha o idade, o Prida, maçã? Quatro reais. Quatro reais a bolsinha, a bolsinha, quatro reais, o senhor Ramudinho e família, né? A esposa dele e tal, e sempre está se passando bem, né? O atendimento é muito bom aí, eu vou seguir para o seu Duda, obrigado, segue para o seu Duda, bom dia, seu Duda, bom dia, segue para o seu Duda, ela mostra o idade, o seu Duda. Bom dia, seu Duda, na luta, não, seu Duda? Está na luta, Fábio. Essa goiaba está um, seu Duda? Está cem reais, Fábio. Cem reais, É, senhor. Ou seu Duda, essa uva? Doze reais o quilo. Doze reais, está mais barato, seu Duda. É porque o meu preço ingresso é... O seu preço está mais barato, outros preços, eu vi aí. Ou seu Duda, e esse abacate? O abacate é dois por cinco, Fábio, que está caro. Doze por cinco, tá água, seu Duda. E essa manga, seu Duda? Manga é três por cinco. Três por cinco. A espada? A espada é três por dois. A espada é três por dois e essa é três por cinco. Isso. Tem a maçãzinha aqui, olha. Tem a maçãzinha aqui, Três reais. Três reais a bolsinha da maçã. Isso, isso. Seu Duda tem preço e promoção, melancia a partir de três reais. Melancia a partir de três reais a fatia. Aqui pingo de mel, cinco reais. Cinco reais a bachinha. Pingo de mel aqui, cinco reais. Pingo de mel aí, cinco reais aí, o seu Duda. E toda segunda ele está aí. E tem o cafezinho da Josiana. Tem o cafezinho da Josiana também. É isso aí, seu Duda. Deixa eu seguir aí. Vamos dar algum abraço para a família, seu Duda? Para todos, né? Para toda a família, né? Para não esquecer de ninguém, né? Seu menino vai vir agora afinal de onde, seu Duda? O de São Paulo? De Janeiro, viu? De Janeiro, né? É, eu sei que é em Janeiro. Não sei. Ô, seu Duda, o bode vai sair ou não vai esse ano? Esse ano parece que não vai ter bode, não. Vai, né, seu Duda? O ano passado, três irmãs não pôde vir para eu estar no hospital. E a atuação do bode, tocaram fogo essa semana, acabou com o cinto lá, viu? Acabou fogo, tocaram fogo lá no seu... Três por cinco, velho. Não só no meu cinto, mas no cinto vizinho lá, gente maldoso. Gente maldoso, seu Duda. Tocou fogo lá, queimou tudo, velho. Eu só fiquei com pena dos pés de fita, viu? Queimou tudo. Ô, rapaz, fujo. Ficou só o torrão. Só o torrão. Olha, tem pé de jaca, só ficou uns caponha. Olha, um negócio, pé de manga. Triminoso, é um acidente criminoso. Pé de coco novo, que a gente e ela tinha plantado aqui, ó. É, rapaz. Uns trinta, quarenta pés de fita pequenos. Queimou tudo, rapaz. Não só meu, cinto vizinho lá. Também, né? É que foi um crime, viu? Foi um crime. Eu não vi, não, porque eu não provo, né? É. Eu sei que tocaram o fome, né? É verdade, sim. Aí, se tivesse o bode, o bode ia morrer de fome. É. Eu não ia ter que mandar rastro. Vou seguir em frente aí. Tem a... Bandeirinha massa. Bom dia. Como tá a banana maçã? Setenta centavos na unidade. Setenta centavos na unidade, a banana maçã. E essa garanja? A garanja seis por cinco. Seis por cinco, a garanja. E, ó. E feijão verde? Quinze reais. Quinze reais o Y, de boiadinho na hora, assim, ó. Deixa a horidade de feijão verde. E esse doce? Doce, o pequeno é sete, o maior é quinze. O pequeno é sete, o maior é quinze reais, né? Tem a favinha verde também, olhidada. Não, eu acho que é uma... Favinha verde, olhida, feijão verde. Quinze reais também, né? É o mesmo preço. Quinze reais, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Tomate. Bom dia. Não tá apresado tomate? Oi. Não tá apresado tomate? Três, amor. Três reais. Três reais aqui, a tomate. Três reais. Veja, olhidado. A cebola tá um... Dois cinquenta. Dois cinquenta. O lugar mais barato que eu vi. Dois cinquenta. Tem uma batatinha. Tem também, ó. Banana. Chuchu. A pimentinha. E aí, essa pimentinha tá um. É cinco reais. Cinco reais, né? Pimenta. Veja aí. E o abahate? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tá água, né? Muito. Tá muito água abahate. Abahate tá sacado com isso aqui, ó. Maçã. Peira. Tudo que você encontra aqui, ó. Manga. Deixa eu deixar ele. Despaixa ele. Deixa eu seguir em frente aqui, pessoal. Já? Já. Olha a bora. Segui pra feira aqui, pra ir. João Alfredo, né? Fala, meu patrão. E aí? Já viu o Petrus seu hoje, já? Já foi lá, já. Já foi lá, Petrus? Já foi lá. Seu Arthur. Safada. Olha o movimento da feira aqui, pessoal. Da feira de João Alfredo. Como é bem movimentado. Essa parte aí, ó. João Alfredo chegando aqui perto do... Ado da Arne, né? Feijão verde tá assim, ó. Tem bastante feijão verde, viu, João Alfredo? Bastante feijão verde. Amigo. Bora, meu patrão. Segui aí, ó. Bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje tá bonito. Hoje tem bastante manga, né? Hoje tem manga à vontade. Manga de 1,50, 7 mangas por 10. 7 por 10. 7 mangas por 10, pessoal. Eu tenho pouco, ó. De 3 reais, 2 comos paga 5. 2 comos paga 5. 2 comos paga 5, ó. 3 reais um pedaço. 3 reais. 3 reais a fatia da mangancia, né? Com água com água de chão. Tem um gigamundo também, ó. 4 reais. 4 reais. 4 gigamundo, né? Eu dou uma baixa pra 3. É a baixa pra 3, né? É, aí, ó. Vamos pra batata e arar. 4 reais. Batata, aqui, ó. 4 reais, 4 reais. De 10 horas, ela tá de 3 real. Dá pra as 10 horas. Agora é 9, hein? Boa, né? É 10 horas. E vamos arar, né? Não, vamos arar. Não, vamos arar. Agora tá de 3 reais. De 3 reais. Já pra as 10 horas é 2,50. 3 reais. É isso aí, tá? A mochão vai ter baixa. É o mineral, né? Agora já vai, porque eu não sei mais. E é, mas... Não, porque é porque assim eu vou colocar aqui e tal. É. E aí a mercaderia? Então tá... Ui... Bom Jardim, né? É, depende do Bom Jardim, irmão Marinho e João Afreio. Aí, tá em duas férias em Bom Jardim. Uma do Marinho no domingo e a João Afreio na segunda. Graças a Deus, né? É isso aí. Valeu, obrigado. Deixa eu seguir, pessoal. Deixa eu seguir e eu mostro pra vocês aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui, ó. Entrar o menino aqui, ó. Bom dia, bom dia, meu patrão. E aí, meu patrão. Vamos ter esse repõe. Repõe aqui, ó. O repõe tá a partir de ontem e hoje aí. Tem repõe e tem. A partir de dois, né? A partir de dois já vem daí, ó. E três faz cinco. E três faz cinco, né? Um dia a dar um pode ser um dia a dar um por cinco. Três morrem por cinco, pessoal. Um dia a dar um você pode escolher. É o baratego, né? O baratego é isso. É só você chegar pra negociar. Então é bom aí, ó, pra comprar. Na hora, meu patrão. Valeu. Piaba em cima, piaba embaixo. Piaba é feio, mas piaba é mais. Piaba em cima, piaba embaixo. Piaba é feio, mas piaba é mais. O velho tá animado, tá indo azar. Eu tô pedindo uma mulher com dois menininhos. Ô, onde tá mostrido de Gabriel? Mato Gabriel? Ô, com Mato Gabriel. E quem tá tão amarela. Viu comer goiaba verde. Anda lá da rua. Tu caindo aqui a teba de cocai. Passa a luminha com gai. Segura, pião, caro, vai embora. Agora dá as novinhas, dá as novinhas agora. Filho, a novinha? Sim. Alô, novinha, o velho chegou. O velho tá doidão, no meio da novinha. Mas o velho vai aguentar a novinha, não aguenta nada. Eu tenho uma mulher de vinte e dois anos. A vinte e a vinte. Se ela me deixar, eu vou do prédio. 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 Aí chegou o homem, tava vendendo quiabo machista. Aí, gente. Pô, que é o quiabo? Quiabo é do real. Foi um real ou falhou? Por quê? Porque o quiabo é de pai. O machista é de mãe. Segura, filho, que agora não vai embora. Acorda pra mim, meu filho. Segura. Remédio de velho, é? O remédio de gripe, tu lhe boi olha. O remédio de velho é menina nova. Do tom pra mil, não. É um vinda nova. Segura, filho, que agora não vai embora. Meu Deus, eu tenho que ir, amigo Benção. Vai, Benção. O amigo Benção aí tá despachando esse cliente aqui. E você, um treino de tudo aí, o verdão, machista, quiabo, e tal. O pai dali, pessoal. Ovo. O produto aí eu saio mostrando aí pra vocês. Chega despachar o cliente dele. Quento, chego verde, maçã. Veja aí, ó. Olha o idadeiro. E aí, Benção. E aí, Benção. Tudo bonzinho? Maçã, pega. Tá bem ocupada aqui, pessoal. Não odeio muito perguntar o preço. Ele tá despachando aí, ó. Aí os bancos vêm daí, né. Bom dia, bom dia. Olha o esfranguinho aqui, ó. E aí, Gabi? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Como é que tá os preços aí do esfranguinho da grande granja aí? Pesceca, 10. Pesceca, 10. Matriz, 14. Matriz, 12,50. O ovo, 8. Ovo, 8 reais. O ovo, 9 reais o quê? Temos a caixinha do Natal. Achei no Natal, pessoal. Já tá? E aí, poder ajudar, né? Você vê uma moedinha. Seja bem-vindo, ajuda com esse papo. Um real. É isso aí. Muito bem. Não, meu beijinho. Um beijo pra meu cunhado. Ademir se minha irmã na cena. Não. E aí, casca-pimbana. Valeu, obrigado. Oi, amor. Oi, amor, tudo bom, né? Deixa eu ir. É o despachar ali. Eu vou seguir pra Feira do Peixe, pessoal. Eu vou pegar a Feira do Peixe. Eu ia deixar um forte abraço aí também. Na Feira das Arnes. Amigos, é eu, né? O filho dele. A Petrúcia ali também. Seu Arthur. Deixa eu pegar a Feira dos Peixes aqui, ó. Fazer um pedacinho dos peixes. Pra vocês verem. Aí. É peixe seco. Peixe seco, peixe verde. Não tá bonita o banco do peixe hoje aqui, ó. Amiga Morena do Peixe. Amiga Morena do Peixe. Amiga Morena do Peixe. Bom dia, Morena. Ei, tá o trajão, pessoal, aí, ó. Veja a olhada aí, ó. O Amiga Morena do Peixe. Então é bom, viu? Olha aí, ó. Olha esse... Onde tá a Morena? Deixa a Morena despachar ali, ó. Tem camarão. Onde é esse camarão? Mostra a minha chupa. Esse camarão veio, tá? Um, Morena. Hoje tá aqui boa. A trinta reais o camarão, ó. Diabinha. E aí. E tem um peixão aí também. A Morena do Peixe, ó. Olha aí. Onde tá a Paz dessa Morena do Eagle? Dezoito reais o Eagle. Vinte reais o Eagle, né? Vinte reais ele dá a Paz. E aí. Você chega pra Morena lá. Ela tá bem ocupada. Tem. Chega aí também o... São Balquim. Tem a trigapa, tem a traiga. Fica olhidado aí dos peixinhos. Fica desfechinho. Olhidado, hein? Morena do Peixe. Toda segunda e já uma fria. Vinte também, ó. Olhidado. Tem um peixe vivo aqui também, pessoal. Tem peixe vivo aqui também, ó. Peixe vivo aí, patrão. O meu patrão hoje... Dezesseis reais o peixe vivo da peixaria... Dezesseis reais aí, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. É peixe vivo, pessoal. Dezesseis reais aqui, ó. Dezesseis reais o peixe vivo, hein? Feio do peixe... E, ó. Acontece nas... Segunda, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a feia do peixe. E vou encerrar aqui também. Vou encerrar o vídeo, né? E na Morena do Peixe. Morena do Peixe tá também se vendendo. E, ó. Bom dia, Morena. Eita, Morena. Hoje todo mundo tá na traiga hoje, né? Olha a idade aí. Tratando o peixinho aí. Tô bom, graças a Deus. Graças a Deus. Como é que ele vai levar o peixe? Morena do Peixe é assim, ó. Ô, Morena, esse aqui tá o Morena. Atirado. Começa aqui, meu amor. Venha ver hoje. Começa a descer de pequenininho lá. Tem um esse daqui de doze. Tem um esse de quinze. Olha a pescadinha fresquinha. Vinte reais. Vinte reais. Praíra, dezesseis. Coisa linda. Tupunaré. Tupunaré é vinte. E aqui eu tenho de vinte. Nove de mil. Vinte reais. Vinte corredente. Vinte reais. Anchova. Coisa boa, vem. Quanto? Anchova, tainha e covina. Vinte. Vinte reais. Ah, covina só tem de vinho. Não sei o que mais. Vai dezoito também, né? Vai dezoito também, né, Morena? É, é Morena deserrogada. Ó aqui, meu amor. Camarãozinho aqui de trinta. Trinta reais. Trinta reais o camarãozinho. E tem esse aqui, o filézinho do camarão, né? O filézinho é trinta e cinco. Trinta e cinco reais. Essa daqui é a carrinha salgada, vem. Coisa boa, vem. Coisa boa, vem. Trinta reais. Trinta reais. Peixe seco. Camimbinha, vinte. Tem uma traíra. Tem o Tupunaré. E tem aqui, ó. O Mampará, vinte reais também. Vinte reais, é Morena. Ah, meu Deus, só tem de vinte. Tem que também ajeita aí o que vem. Ajeita o preto também, né, Morena? Aqui também é o Tupunaré, como eu disse a tudo. Tupunaré. Escada, que é o cirandeiro. Aqui é vinte. Mas a gente, qualquer, dezoito. O que você sai? Vinte reais aqui, dezesseis. Camarão, vinte reais. Valeu, Morena. Obrigado aí. Até a próxima aí. Valeu.